Música Já começaram os ensaios no Museu de Artes Decorativas para a quinta edição do Festival de Música Clássica Música à Sua Porta que regressa nos dias 8, 9 e 10 de agosto à Porta Mexia Galvão no Centro Histórico de Viena do Castelo com concertos de entrada livre. Música à Sua Porta é organizado pela Câmara Municipal de Viena do Castelo. Os concertos acontecem sempre às 22h e vão contar com a Orquestra com Espírito o maestro Paulo Areias e os solistas Henrique Fernandes na flauta João Ramos no clarinete Luís Santos no clarinete Tiago Rebelo no trompete e Fábio Fernandes em guitarra. Estou muito contente por poder participar vai ser a minha primeira vez tocar como orquestra estou muito agradecido pelo convite e eu tenho ido aos anos anteriores e tenho sempre gostado muito e sempre foi um objetivo de eu tocar com eles. Este evento pretende não só divulgar a música erudita mas também trazê-la à sua porta tornando-a acessível a todo tipo de público na tentativa de desconstruir a ideia de que a música erudita está confinada a espaços de concerto muito específicos e elitistas. O principal objetivo destes concertos é divulgar a música clássica e divulgá-la para toda a gente portanto a entrada é livre e criar condições para que as pessoas cada vez mais apreciem este tipo de música que às vezes é um bocadinho o postulado. Quanto ao resto a nossa orquestra é uma orquestra que já vem tocando junto há cinco anos e queremos cada vez mais afirmar-nos como uma orquestra de Viana do Castelo e da região. Este festival convida o público a assistir a três concertos ao ar livre e no local de referência na cidade. Claro, é um repertório clássico, barroco também tocaremos uma peça do período barroco como Bach mas tocaremos Mozart e vamos tocar sobretudo no segundo dia que é mais dedicado a solistas vamos ter umas obras também algo mais românticas portanto acho que é um repertório muito variado e que vai ser do agrado de toda a gente tenho a certeza. O maestro vianense Paulo Areias é a orquestra com espírito composta por músicos profissionais e na sua grande maioria oriundos do Conselho de Viana do Castelo prometem uma vez mais apresentar-se com elevado nível artístico e surpreender o já fiel público deste festival. E aí o